A abertura das atividades aconteceu na tarde de quarta-feira na sede do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS da BR-174. Com o foco no fortalecimento do vínculo familiar, a oferta de cursos deverá aproximar a clientela da área de abrangência do CRAS. A chefe do Departamento da Assistência Social falou das expectativas para a retomada das atividades. Hoje a gente está começando as nossas atividades, que infelizmente demorou um pouquinho, mas agora acho que demos início, hoje é o pontapé inicial. Esse é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, onde a gente está trazendo as oficinas, nós estamos com quatro oficinas, que é informática, teatro, corte de costura, bordado e agora estamos com mais duas para começar, que é o judô e a piscina, a aula de natação. Então, assim, o objetivo é trazer essas crianças para dentro do CRAS, para que com isso a gente consiga trabalhar tanto as crianças quanto as famílias, que é esse o serviço do CRAS. Esses cursos apenas para os menores, para as crianças e adolescentes, ou os adultos também podem se inscrever para esses cursos? Tá, os adultos também podem. Só que, assim, a princípio, a informática, o teatro, acaba ficando mais para as crianças, né? E nós temos o corte de costura e o bordado que fica mais para as mães, o pessoal que está por aqui, que vem acompanhar as crianças, às vezes. Agora, é sempre um desafio. O CRAS, o município oferece, é preciso que o público-alvo compareça. Claro, eu acho que sem o público a gente não faz nada, né? Então, para isso a gente tem o pessoal do Bolsa Família, né? As agentes de pesquisa, que estão sempre procurando, estão sempre atrás desse público e trazendo ele para cá. Quem não veio hoje na abertura, pode procurar durante os próximos dias para se inscrever? Claro, pode vir, a gente vai estar fazendo as inscrições. Já tem muitas inscrições prontas, já feitas, né? Essas crianças que estão aqui hoje, quase que, a total já preencheram as suas fichas, mas ainda tem vaga. De acordo com o coordenador, atualmente são 3.500 famílias atendidas. Ele explicou como fazer para participar do programa ofertado em 2017. Nós estamos com a expectativa de tentar aumentar as demandas de atendimento, né? E oferecendo também, já que nós estamos conseguindo algumas parcerias com profissionais aqui da cidade, conseguimos judô, natação, inglês, espanhol, né? De forma com parcerias também, né? E está ofertando quanto mais, assim, para aumentar um pouquinho mais a quantidade de alunos, né? Nesses trabalhos nossos. E teremos também as atividades com PAIF, né? Que são pessoas acima de 60 anos também, com 50 anos, né? As atividades de corte e costura e bordado também. Agora, nessa primeira etapa, início das atividades em 2017, esses cursos que você disse, já vêm para a grade ou ainda está aguardando esses voluntários? Não, os voluntários, eles já estão aqui conosco, nós já estamos reunindo com eles, né? Só que o desafio maior é a gente conseguir também preparação dos locais, né? Por exemplo, o tatame para o judô, né? A natação, a roupa para as crianças. Mas isso aí, dentro de 15 dias, nós já vamos estar oferecendo para eles essas atividades. Inclusive, ali na abertura, você trazendo para eles a questão do comprometimento com o projeto. Isso mesmo, né? Porque essas parcerias, eles vão nos auxiliar muito, porque são muitas crianças. Então, nós vamos atender cerca de 200 crianças, mais ou menos, né? E quanto mais profissionais, nós vamos conseguir dividir e vamos fazer um rodízio também. De 3 em 3 meses, essas crianças vão participar de uma determinada atividade, onde todas elas vão poder ser ofertadas por todas elas e não apenas uma durante todo o ano.